Abre o 18. Abre todas as janelas para o sol entrar, aproveitei o lindo dia para caminhar, é tão bom. Sente todo esse contentamento, é como felicidade que sofre e vem com o vento. Abre os olhos e veja o que é bom, faça o melhor que puder, use o seu dom, ouça essa música, entenda qual é o dom, aproveitar a vida e fazer o nosso som. Agora eu vejo que tudo tem no seu tempo, agora não é mais a hora de sofrimento, que eu vejo como é bom ter você aqui. Abre os olhos e veja o que é bom, faça o melhor que puder, use o seu dom, ouça essa música, entenda qual é o dom, aproveitar a vida e fazer o nosso som. Música Abre os olhos e veja o que é bom, faça o melhor que puder, use o seu dom, ouça essa música, entenda qual é o dom, aproveitar a vida e fazer o nosso som. Abre os olhos e veja o que é bom, faça o melhor que puder, use o seu dom, ouça essa música, entenda qual é o dom, aproveitar a vida e fazer o nosso som. A CIDADE NO BRASIL